Olá gente de YouTube, sejam bem-vindos a este noivo vídeo de cheatposting e compilação, desfruta! E aí, você já conhece! E aí, você já conhece! E aí, isso vai cair... Oh, meu Deus! Lindo, Suzan, meu adorado rayo de sol! Onde você estava ayer? Me arrojou um autobús! Coochicoo! Coochicoo! Be careful! Be careful! Be careful! Don't fall! Don't fall! Be careful! No! Me diga no guau boi! Me diga no guau boi! E aí É aí Não fala nem contar que vai primeiro! Estou… —Presenta, o tempo vai? —Vai a ir primeiro! —Vai a ir primeiro! —Vai a ir primeiro! —Para cair— —Cirra el loco! Cira el loco! Cira el loco! Cira el loco, pupi! Dá-lhe, dá-lhe Me cago en tu madre Me cago en tu tia Me cago en tu hermana Jajajaja Don't cry for your name and a man shouldn't cry I love you, get up and try again Don't cry for your name and a man shouldn't cry I love you I love you too, mom No, no No, no No, no No, no, no Oh, what the fuck What the fuck, mi cerebro Oh Oedo Don't let me write down I'm about to get on that air maxes These tight ass jeans What a tight ass hoodie I'm gonna get that pokemon Obrigado. Amadil! Hamoud! Hamoud Habib! Hamoud Habibi! Sigh... Nothing else to do today I'm gonna pay a ps4 UGHH Gente, antes de finalizar com o vídeo, quero mandar-lhe saludos a estos consesumares. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.